Salve rapaziada, olha aqui, Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a maluquice da Men's Physique inclusive eu vou falar sobre isso daqui, uma postagem que eu fiz lá no Instagram, tá dando o que falar porque eu mostrei que o... eu já falei disso já desde isso aqui, desde essa competição aqui do New York onde o Vitor Chaves foi segundo colocado e o Ryan Terry foi o campeão como o físico dos dois são bem parecidos, né, então são linhas muito parecidas quando você olha, a dorsal dos dois são bem agressivas, o peitoral dos dois são bem cheios os ombros não são tão largos, mas cria um VT, ó, aqui pareceu bastante, ó, na hora que o Ryan Terry vir aqui, ó dorsal bem agressiva, até o formato do peitoral é bem parecido, né, então eu fiz esse post aqui, tá dando o que falar mas antes eu já queria mostrar pra vocês a minha declaração sobre a Men's Physique lá no MonsterCast, se liga aí se o Diogo ganhar, eu acho que não, eu acho que o segundo ganha eu acho que pode acontecer uma maluquice aí nesse Olímpia, o Diogo ganhar, o Kyron Holden ficar em segundo o Edivan em terceiro e os caras jogarem esses outros pra trás a Men's é uma maluquice, a gente faz as previsões aqui, mas... pode ser que os caras falem assim, ó, agora que a gente criou essa regra do braço criou a regra agora da perna, agora vamos repaginar... Pois é, rapaziada, a Men's Physique sempre foi desse jeito quem acompanha desde o surgimento da categoria, sabe, eu mesmo vi a primeira competição que o campeão foi o Mark Anthony Wilson, que não tinha nada a ver com nenhum outro atleta então a Men's Physique não é igual uma Open, não é igual uma Classic que os critérios se mantêm, né, eles mudam muito o estilo até porque é uma categoria basicamente pra modelos, pra caras, né, com a aparência muito boa não de rosto, que nem acreditava-se muito no passado, até porque a maioria aqui tem rosto de batida de trem mas o Ryan Terry já é um cara bonitão, então já é até de se entender se fosse um critério mas a gente sabe que hoje em dia já não é mais porém, a Men's Physique, ela é uma maluquice tão grande, cara, que fica difícil a gente entender e pelo que eu já percebi, não é pra gente entender é pra ser aquela categoria de físicos realmente bonitos em que as pessoas se sintam até um pouco, vamos dizer assim, uma categoria até fácil de você, de aderência, né, então eu acredito que eles acabam escolhendo os físicos por isso o que é o estranho é porque, ó, você tem o Vitor Chaves como o nono colocado e você tem o Ryan Terry com o físico, cara, que não adianta falar que não, cara o físico dos dois são parecidos não tô falando isso porque o Ryan ganhou eu falei sobre isso desde, se não me engano, de vídeos atrás falei isso no podcast, não lembro qual podcast mas eu já venho falando sobre que os físicos deles são parecidos já faz um bom tempo, né, desde antes dos dois competirem juntos e acredito que não faz muito sentido porque se você falar assim pra mim ah, mas é que o Ryan tava muito mais condicionado do que o Vitor Chaves beleza, mas e o Kaique? porque o Kaique foi jogado lá pra trás mas se a condição conta tanto, por que o Kaique não foi jogado bem mais pra frente? né, talvez, se fosse falar em condição talvez o Kaique entrasse aí dentro do top 3 fosse até campeão da categoria eu entendo, nessa competição aqui, ó o Vitor Chaves não tava com a dorsal tão condicionada e olha a diferença do Ryan Terry porém, quando você vem no Mr. Olympia não estavam na mesma condição mas, ele também tava muito bem condicionado não para vencer o campeão mas pelo menos, pô, se é uma linha parecida o cara tá com uma boa condição como que o cara fica em nono, né? ah, não, a gente escolheu pela linha do Ryan então, pô, vocês tem que premiar o Vitor Chaves também pela linha né, e outra coisa que eu achei bem engraçado é esse momento aqui do MonsterCast, ó vamos lá vamos ver a hora que o Edivan Palmeira faz um comentário e a reação do Bebezinho vamos lá vai ser aqui, ó o Bebezinho tirou nesse dia aqui vamos achar o comentário do Edivan Palmeira tá maior que o peito o braço tá maior que o ombro e eu vou falar sobre isso já já, tá? sobre a maluquice do Jerry do Buendia ficar tem que voltar a vender as consultorias dele não, vai pra clássico pode ser que ele avance, né? e vai no clássico porque, meu, olha não mas aí ele não vai ter doação esse é salva esse é o chip pela metade o Edivan deixou lá, ó não subestime o campeão do Olimpia jamais subestime o campeão do Olimpia não é pra subestimar porque ele tá sendo coelhente olha como é que tá do Bebezinho Edivan colocou ele no top 5 Edivan já tá vendido pro sistema tá vendido pro sistema ah, tá vendido pro sistema cara, eu tem que tomar um pau do Buendia pra eu deixar de ser bonzinho tem que tomar um pau dele e outra ele vai fazer cara feia pra você no backstage aí você vai depois me tratou mal pra você largar a mão de puxar o saco você tem que falar que ele e aí você tem aqui, ó vamos lá aí você tem aqui o Edivan Palmeira fora do primeiro confronto e você tem aqui o Jeremy no primeiro confronto aqui foi tirado os três primeiros mas isso aqui ainda é considerado o primeiro confronto tá o Jeremy ficou na oitava colocação e o Edivan Palmeira ficou acho que na décima colocação se não me engano vou dar até uma olhada aqui pra não mentir pra vocês o Edivan cadê, cadê, cadê Edivan Palmeira na décima primeira colocação mas, cara o que é esquisito é o seguinte olha só nós temos aqui o Edivan na décima colocação e esse mano o Jeremy Potvin na décima aqui décima e décima primeira aí você fala assim porra o que fez esse cara ficar na décima e o Edivan na décima primeira os caras falaram não, quando ele virava de costas espera ainda eu vou voltar aqui pra vocês verem ele de costas ó pronto ele de costas tinha um V mais acentuado então, caramba ó quando você vem aqui eu não sei se eu vou ter o Diogo então quando você vem aqui que você vê o Diogo o Emmanuel Hunter o próprio Jeremy tinha um V mais acentuado ó o próprio Aaron Banks o próprio mano aqui mais acentuado do que o Ryan Terry então não tem muito essa de não o V fez o Jeremy ficar na frente do Edivan Palmeira porque ele só tem o V mais acentuado de costas quando vira de frente cara não faz sentido esse shape ficar em décimo e esse shape ficar em décimo primeiro então infelizmente a men's fisica ou felizmente né vai saber qual é a ideia dos caras eu acredito que o foco principal é que a categoria seja assim uma categoria de modelos os caras realmente tem um físico incrível é um físico que todo mundo gostaria de ter seja pra competir seja pra colar na praia seja pra colar em balada ou mesmo se você é um padrão um pai de família quer ter um físico bacana todo mundo quer ter um shape parecido com o men's fisica talvez não tão condicionado mas um shape parecido sim e outra como é que os caras me criam uma regra que os braços vão contar e esses dois caras estão nesse line up aqui cara esse cara só tem braço mano aqui talvez não mostre mas quando ele fica um pouco mais lateralizado tanto ele quanto o Jeremy tem braços absurdamente grandes e aí você vê que eles ficam atrás de caras que seguem os critérios que são pedidos né olha o tamanho do braço do Jeremy olha o tamanho do braço do cara que ganhou competição esse cara ganhou competição então os caras criam uma regra e lembrando que esses caras ficaram à frente do próprio cara que parece com o campeão que é o Vitor Chaves então a men's fisica é aquela cara não dá pra você ter noção direito vamos ler um pouco aqui o comentário dos caras eu vou responder a maioria dos comentários aqui nos stories vou até atualizar a página aqui pra gente ver comentários mais novos porque sempre tem eu fiz um comentário polêmico aqui que é justamente pra gerar comentário eu botei aqui alguém sabe me explicar como cópias de físicos conseguem ficar um em primeiro e o outro em nono porque se estão querendo linha os dois a dos dois é bem parecido mas se buscam condição como o Kaique ficou em décimo primeiro não foi nem décimo primeiro décimo primeiro foi o Edivan né o Kaique deve ter ficado em décimo segundo meu trabalho é questionar e vamos lá então é isso rapaziada o que é que difere um shape do outro o que é que difere um shape do outro aqui ó vou pausar bem na hora que o Ryan Terry virar vamos lá o que é que difere tanto um shape do outro nessa competição a condição a condição mudou muito mas pra o Mr. Olympia principalmente quando você virava de costas a condição dos dois estava muito boa a do Ryan melhor é indiscutível vamos lá eu nunca entendi essa categoria sempre achei o Ryan o cara da Mance concordo eu acompanho o Ryan desde quando ele nem era Mance ainda era outra categoria em outra federação a questão é que o padrão da Mance é não ter padrão a tal da mídia não sei se tal da mídia Mance literalmente é a vontade e o humor do árbitro sem dúvida e eles estão lá pra escolher mesmo Mance eu também não entendi o Kaique nem o Zanka na Clássica o Zanka eu ainda vou fazer um vídeo sobre também não entendo desisti de entender a categoria simples patriotismo não né o Ryan Terry não é americano o Ryan Terry ele é americano? boa questão scorecard do Olympia ele é americano ou ele é alemão? não lembro cara vamos lá vamos lá ver qual é a do da Mance Mance Fisique vamos ver se a gente vê o campeão aqui não aqui ó ele não é eu não lembro muito bem o nome a pronúncia do país mas ele não é americano então isso de a galera tem que pensar um pouco antes de comentar nossa são idênticos não cara eu fiz esse comentário pra justamente gerar esses comentários aqui é engraçado como a galera sempre leva ao pé da letra mas quando você fala ao pé da letra ele fala assim não eu entendi aí o cara quer puxar o entendimento lógico os caras não são iguais e principalmente as poses estão bem diferentes né o o Vitor Chaves deu essa quebradinha de lado enquanto que o Ryan ficou completamente de frente eu no caso no lugar do Vitor posaria totalmente de frente particularmente prefiro o shape do Vitor Chaves não consigo entender o critério eu sempre aposto no Chaves e cara eu acho engraçado como é brasileiro vocês vão ver que esse ano agora até o próximo Mister Olimpo até a próxima competição só vai dar Chaves nas competições o Edivan vai ser esquecido essa é a ideia do brasileiro eles focam no último resultado e se esquecem que a Men's Physique é essa maluquice concorda comigo deixa nos comentários discorda deixa nos comentários o lugar aí é pra vocês quer me seguir lá no Instagram vai porque agora o Instagram já me deu a opção de responder os comentários pelos stories então eu vou fazer isso lá e se você quiser ajudar o canal se inscreve no canal deixe seu like e eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo tamo junto e eu vou ficando e eu vou ficando